Vamos aprender a resolver a equação do primeiro grau? Se liga na dica. Tudo o que tem x vai para o primeiro membro. Tudo o que não tem x vai para o segundo membro. Tudo o que tem x vai para o primeiro membro. Tudo o que não tem x vai para o segundo membro. Vamos lá, vem comigo. 3x mais 5 é igual a x mais 15. Então, vou trazer esse x para o primeiro membro. Vai ficar 3x menos x. Porque inverte o sinal quando troca de membro. Isso é igual a 15. Esse 5 vai para lá, menos 5. 3x menos x vai dar 2x. Isso é igual a 10. Então, x vai ser 10 dividido por 2, que dá 5. Simples assim. Gostaram? Dá um joinha. Se inscreve aqui no canal Bem Físico Nunes. Valeu, até a próxima!